Olá, meu nome é Juliana Cavalieri, sou bailarina de dança do bem, formada pela sala de dança Andréa Vitorino, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Atualmente, eu ministro aulas lá em Nova Iguaçu e na Pabuna. Ana, eu vou falar um pouquinho pra vocês hoje sobre os benefícios que a dança do ventre traz. Por quê? A dança, essa dança do ventre foi uma dança que me encantou muito, sempre me encantou muito e eu me tornei uma outra mulher depois que eu comecei a fazer. E isso, a maioria das minhas alunas relatam a mesma coisa. A dança do ventre não tem idade, tá? Não dá barriga, tá bom? Tem gente que fala, ah, mas a dança do ventre dá barriguinha. Mentira! A única coisa que a dança do ventre faz é que, como tem um estímulo muito grande desses músculos aqui, ele solta, ela nunca vai ficar rígida, tá? A não ser que você treine muito, malhe muito, faça bastante abdominal, que não vai te atrapalhar em nada, tá bem? Eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios dessa dança pra vocês. Então, a gente tem os benefícios corporais, tá? Estético e psicológico, principalmente psicológico, tá? O corporal, ela queima calorias, tá? Ativa a circulação sanguínea, reeduca a postura, tá? Aumenta a flexibilidade, resistência física, desenvolve a coordenação motora, Minhas alunas sabem muito bem disso, de ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá? E melhora o eixo de equilíbrio, tá bom? Essa questão de você ter que ficar a meia ponta, postura, isso tudo, seu equilíbrio muda totalmente. O estético. Você começa a cuidar, a tomar mais cuidado com o seu próprio corpo, tá? Cria estímulo pra você fazer dietas mais saudáveis, né? Procurar cuidar mais de você. Desenvolve a capacidade de ressaltar os seus... Como é que chama? Os seus pontos interessantes, né? O que que você mais gosta em você. E até o que você menos gosta, acaba ficando mais bonito, tá? Então, você acaba com isso, né? Tendo um bem-estar maior com o seu próprio corpo, né? E aí você acaba cuidando mais de si mesmo e a sua estética melhora 90%. Tá bem? O psicológico, que eu acho o principal, que é o mais importante dessa dança que ela traz pra gente. Ela melhora a sua autoestima, aflora a sua feminilidade. Você começa a se aceitar como se você fosse uma... Realmente, e você é uma pessoa encantadora, diferente e bonita. Ela desenvolve agilidade mental, concentração e a sua atenção. Tá? Trabalha a percepção sensorial. Trabalha a sua timidez, tá? E alivia, principalmente, alivia o estresse do trabalho, tá? Essa questão psicológica é muito importante na dança do vento. Tá bem? Comigo, eu tenho uma experiência muito boa com essa dança. Ela me trouxe muitas coisas boas. E, consequentemente, graças a Deus, eu tenho conseguido passar isso pras minhas alunas. E eu espero que, durante essas aulas, vocês consigam, né? Se apaixonar cada vez mais por essa dança, tanto quanto eu me apaixonei. Tá? Outra coisa. Nunca excluam as aulas presenciais pelas aulas de vídeo. Tá? Essas aulas servem pra te ajudar, pra começar, pra te iniciar, tá bem? E pra melhorar alguns movimentos que vocês têm mais dificuldade, tá bom? Porém, as aulas presenciais são indispensáveis. Então, procure um lugar mais próximo a você que tenha essa dança maravilhosa. E experimente, tá? Junto comigo ou não com outras colegas de dança, tá? E eu espero, de coração, que vocês comecem a gostar tanto da dança em si, quanto das minhas aulas. Tá bem? Então, eu vou citar uma frase agora, da Juma Corato, muito bonita, que eu gosto muito. Minha alma de bailarina respeita e reverencia a sua. Gostei.